É um tema sensível, considerando que a senhora é uma candidata que representa a atual administração. E aí, observando os desafios aqui que são enfrentados por Maringá nos últimos oito anos, Maringá tem sido, nos 20, divulgada como uma das melhores cidades do Brasil para se viver, ocupando posições de destaque em vários rankings. Aí, a pergunta é bem simples, como equalizar os desafios atuais com a expansão urbana e as demandas crescentes por serviços públicos, como sustentabilidade, por exemplo? Quais as principais políticas que a futura gestão, que a senhora está na chapa, planeja implementar para manter e melhorar essa qualidade de vida nos próximos anos? Trocando em miúdos, como equalizar e separar o que é propaganda do que é a Maringá real? Certo. Muito obrigada pela pergunta. De fato, Maringá alcançou o melhor momento da sua história. Isso não sou eu quem digo, não é críticas que dizem, mas são rankings. Hoje, nós temos a melhor cidade para se viver, nós temos a melhor saúde historicamente da cidade. Nós avançamos 110 posições, estávamos na centésima, décima quarta em saúde, estamos na quinta. Nós temos índice de competitividade, Maringá está em nono lugar em competitividade no Brasil. Maringá tem o melhor IDEB, 7.2, das grandes cidades do Paraná. Tudo isso é um fato, mas, para você que está nos escutando, para vocês que estão aqui na bancada, a gente tem consciência que Maringá não é perfeita, não está perfeita. E é por isso que nós fizemos um plano de governo pensado nas pessoas, naquilo que as pessoas precisam. Então, como equalizar isso, né? Entre a melhor cidade, mas aquilo que a população precisa na ponta. Em primeira instância, escutar as pessoas, Paulo. É dessa política que a gente acredita, é essa política que a gente está fazendo. Nós estamos percorrendo todos os bairros da cidade, porque, na minha opinião, chega daquela política distante das pessoas. Nós precisamos fazer a política que escuta cada um. Por isso que esse espaço aqui é tão importante, eu fiz questão de vir, e a gente nunca vai se negar de conversar com a população, porque a gente precisa escutar o que a população precisa na ponta. No nosso plano de governo, nós temos centenas de projetos e de programas para, então, fazer com que a população se sinta cada vez mais pertencente de políticas públicas. Eu, na minha história, sempre precisei de políticas públicas. A gente sabe como é chegar num UPA e, muitas vezes, está lotado, tem demora no atendimento. A minha família usa o SUS, a gente sabe que é isso. Eu sei o que é andar num transporte cheio, né? Eu sei o que a população tem precisado em Maringá. São várias as políticas que nós colocamos no nosso plano de governo para melhorar tudo isso. Vou dar um exemplo na questão do transporte que eu citei aqui. Nós estamos com a proposta, dentro do nosso plano de governo, de tarifa zero do transporte público. Nenhum maringaense vai pagar mais tarifa de transporte na cidade de Maringá. Claro, isso vai acontecer com o tempo. Nós temos um processo para chegar até lá. Mas essa é uma política que já tem acontecido em outras cidades, tem dado certo, tem melhorado a mobilidade. Isso é dignidade para a população. A gratuidade já vem sendo feita, como você disse na gestão atual. Hoje, a passagem do transporte público era para estar R$ 7,00. Está R$ 4,80, porque a prefeitura foi, então, subsidiando algumas gratuidades. E nós vamos chegar na tarifa zero, Paulo, para que nenhum maringaense deixe de acessar esporte, acessar cultura, de fazer algo no contraturno, os estudantes, de acessar o lazer e os espaços públicos da nossa cidade no fim de semana por questão de condição de transporte público. Então, esse é um dos projetos. Depois, durante a entrevista, nós podemos falar muito mais. Mas nós estamos, sim, antenados. Eu venho dessa situação com a realidade da nossa população.